A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta João Pessoa, quem conhece, se encanta Qualidade de vida no olhar do cidadão Pra você, o que é uma cidade boa? Um bom lugar pra se viver? Muita gente considera João Pessoa Uma das cidades com a melhor qualidade de vida do Brasil E para comprovar se é verdade essa afirmação Nada melhor do que perguntar para os moradores da cidade O que eles acham de morar aqui A qualidade de vida é garantida e comprovada Quem por João Pessoa já deu uma passeada Entenda esse selo Pois Deus, com todo zelo, caprichou na caprichada O que é bom na cidade? E o que precisa pra melhorar? E aí, vamos saber juntos? O grande lazer de João Pessoa são as praias Que dão uma total liberdade também Uma natureza bela, entende? E João Pessoa tem ainda uma qualidade de vida Eu me apaixonei Porque esse sol maravilhoso Essa brisa Isso faz parte da nossa vida, né? Uma brisa Segurança também Eu me sinto muito seguro aqui Entendeu? E a parte cultural maravilhosa Cultural Humana também É, aí você pega a área da praia Mas só que a cidade não começou na praia É diferente A cidade começou no centro histórico No nosso rio Sanhauá E aí, o nosso centro histórico é rico, bicho Porque tem muitos ali Você vai ali dar um passeio Tem várias igrejas E tem também um centro histórico Que remete muito à cultura da cidade Deveria ser mais valorizado Claro que tem muita pessoa que vem pra cá Visitar, conhecer Ou que as pessoas já conhecem Mas eu acho que deveria sempre Sempre ter um foco maior nisso Porque é a história da cidade de João Pessoa O centro histórico Nomes por si só já se representam Nosso centro histórico é excelente É um convite à humanidade Pra humanidade conhecer O nosso centro histórico de João Pessoa Tem alguns pontos turísticos também bons Agora, eu acredito que precisa Outros que precisam ser mais explorados, né? Eu digo isso com relação ao centro histórico Imagina uma rua dessa Toda trabalhada com artistas Com bares, com cafés Com lojas de decoração E o turista vem pra aqui Ter o que fazer Como a gente pode ver Tem muitos aspectos que confirmam Que realmente João Pessoa é uma cidade diferenciada Boa pra se viver Mas como a maioria das cidades brasileiras Ainda tem muitos pontos pra melhorar São desafios para os governos Legisladores e sociedade Mas nada melhor do que ouvir as pessoas Pra saber por onde a cidade precisa caminhar Não é não? João Pessoa Quem conhece, encanta Um oferecimento Câmara Municipal de João Pessoa E até a próxima Quem conhece, quer caminho e conheço Que mesmo respects, quer caminho e conhece Porque se Beh think Que realmente quer Que mesmo com aspectos É o mensagem E op romper